O que é a Igreja do Evangelho Quadrangular? É a Igreja do Evangelho Quadrangular, é a primeira vez que eu estou viajando, isso significa para mim muito, é um sonho realizado e Deus providenciou esse sonho, eu agradeço a Deus por esse impossível que foi feito na minha vida. Recomendo sim, recomendo as pessoas vindo, visitar, conhecer Israel, conhecer Jerusalém, que nunca mais será a sua vida, nunca mais será mesmo. Sobre atendimento, atendimento bom, bom mesmo.